João está vivendo no piloto automático, imerso na rotina do mundo moderno. O excesso de estímulos sobrecarregou sua mente e com isso ficou adoecido. Pensava que não era bom, que ninguém gostava dele e que só ele sentia e pensava daquele jeito. Cansado de tanta dor emocional, resolve passar um final de semana em um lugar afastado da cidade. Logo no primeiro dia, caminhando, mergulhado no mundo dos seus pensamentos, tentando encontrar uma maneira de não pensar no que o levou até ali, se perdeu. A raiva e os pensamentos negativos começam a controlar João, até que ele avista uma casa com o senhor sentado. Ao se aproximar, pergunta para o senhor como faria para voltar à estrada principal. Senhor, estou passando o final de semana aqui para descansar, mas me distraí e me perdi. Preciso encontrar a estrada para voltar para a casa onde estou hospedado. O senhor responde Você está perdido ou estava preso em sua mente? João deu risada e, sem entender a pergunta, comenta Ué, eu sou meus pensamentos. Não tem como me perder de mim mesmo. Desta vez foi o senhor quem deu risada. Sim, tem como sim. Será que não foi isso que o trouxe até aqui? João parou por um instante e permaneceu em silêncio. O senhor continuou O que trouxe até aqui foi a falta de destreza e infiltrar o que vem de fora e de clareza para lidar de uma forma assertiva com o mundo interno dos pensamentos e das emoções. E aí sim, se ter a real percepção diante das atitudes e das intenções. João não entende. Como aquelas palavras tocaram no que ele vinha sentindo nos últimos tempos? E depois de alguns segundos em silêncio, indagou o senhor. E onde encontro as respostas para essa dor que me acompanha há tanto tempo? O senhor diz É preciso silenciar para ouvir a verdade sutil que reside no interior de cada um. Se você não encontrar as respostas que procura dentro de si, dificilmente as encontrará em outro lugar. Está vendo aquela montanha ali? Sim, vejo. Ela é muito linda. Diz João Vá lá e suba até o alto, mas esteja no presente. Saia da sua mente e esteja na sua vida. João novamente riu e perguntou Essa parte eu ainda não entendi. Sais da mente? E olha, eu nunca subi montanhas. Sou muito desastrado, preguiçoso. Sempre falam o que eu sou. O senhor interrompe e diz Identifique e observe o que os estados emocionais têm a dizer sobre si e acolham. Não há tesouro maior para o ser humano que se conhece. Saber lidar com os pensamentos. Saber gerir as emoções. Isto que você falou é o que sua mente lhe conta sobre você. João ainda faz uma cara de quem não entendeu. Mas vai em direção à montanha e fala Então está bem. Eu vou lá. Imagina só o que vão pensar quando eu contar sobre isso. O senhor dá risada e novamente diz Vá lá, suba até o alto, mas esteja no presente. Saia da sua mente e esteja na vida. A caminhada de João começa. Logo no pé da montanha, houve barulho de crianças brincando e cantando. Ao se aproximar, vê uma dezena delas. Nenhum adulto. E fica preocupado. Uma delas o vê e o chama para brincar. Vem aqui. Você sabe brincar de roda? Ah, claro que sei. Mas sou adulto e não devo brincar. Eu já tenho mais de 30 anos. A criança sorri e responde. Eu tenho uns 300 anos. Ainda não sei um monte de coisas. Mas minha mente é de principiante. Já reparou que cada instante é novinho em folha? Eu sei que vocês humanos perdem isso durante a vida. Por isso, a minha mente de principiante me convida a sair da mente de especialista. João, totalmente constrangido, vai brincar de roda e se diverte incrivelmente por um bom tempo. Ao se despedir das crianças, pergunta como ele faz para alcançar o topo da montanha. E a resposta vem em coro. Vá lá, suba no alto, mas esteja no presente. Saia da sua mente e esteja na vida. Ele sorri e continuou a caminhar, agora observando atentamente a mata. Após alguns minutos de contemplação, sente cheiro de bolo quentinho, como o da casa da sua avó Maria. E a saudade vem depressa. João foi criado por ela e as tardes eram sempre com bolo quentinho e café. Depois de se atentar ao caminho, vê uma casa com uma senhora servindo uma mesa com bolo e café. Rapidamente, vai em direção àquela senhora e elogia o cheiro do bolo. Nossa, esse bolo tem o mesmo cheirinho do bolo da minha avó Maria. Mas nunca tenho tempo de ir lá na casa dela e ficar lá. É difícil aceitar que ela teve que ir morar em outro país. A senhora o acomoda na mesa, serve o bolo a ele e diz. Venha, coma um pedaço aqui comigo. Sabe, meu filho, aceitação não é resignar, mas sim entender que nem tudo é da forma como gostaríamos. Ruinar pensamentos ruins sobre essas coisas só vai fazer gastar uma quantidade enorme de energia à toa. A aceitação nos leva a ver os fatos como são agora. E a partir disso, viver da forma como acreditamos traz mais leveza e significado à nossa existência. João não acredita no que ouviu. Ele aprecia o pedaço de bolo e quando termina, sente-se mais leve. Ele olha para a senhora e agradece as palavras. Ao se levantar, faz a mesma pergunta a ela. Muito obrigado por isso. Como faço para chegar no topo da montanha? E a resposta dela é... Vá lá. Suba até o alto. Mas esteja no presente. Saia da sua mente. E esteja na vida. João sorri e continua sua subida. De repente, sente gotas caírem sobre seu corpo. E ao olhar para o céu, percebe que está chovendo. Ah não, e agora? Eu vou cair aqui e ninguém vai me escutar. O celular está sem sinal. Ops! João tropeça no sapo. Olha só que delícia essa chuva, meu amigo. João, espantado, responde. Você está alegre com a chuva? Isso é horrível, o trânsito piora, acontecem atrasos, enfim. O sapo, pulando de alegria na poça d'água que a chuva fez, responde a João. A mente de vocês humanos está altamente programada para julgar todas as coisas que seus sentidos perceberem. Rapidamente, já rotulam as coisas e pessoas em bom ou mal, gostoso ou ruim, fácil ou difícil, quero ou não quero. Esta capacidade crítica ajudou muito vocês lá no começo, para sobrevivência. Mas agora, irmão, é necessário perceber que está julgando e que está ciente disso. E com isso, fazendo um convite de não estar preso a essa tendência. Assim, terá sabedoria, clareza e discernimento, conseguindo fazer escolhas muito mais inteligentes e vivendo a vida que faz sentido para você. Agora curta aqui comigo essa chuva. João pulou de poça em poça com seu novo amigo sapo, até que avistou um clarão. O céu estava azul e limpo. Mas havia uma nuvem sob sua cabeça, que continuava chovendo somente nele. Tentou correr, lutar contra a nuvem, mas foi inútil. A nuvem só chovia nele. Ah, deixe ela ir! Deixe a nuvem de chuva ir! Permita que tudo siga seu fluxo natural, sem deixar amarrar. Isso significa perceber quando está preso em algo ou alguém. Liberdade! Diz um pássaro azul voando alto e livremente, como se quisesse personificar a palavra liberdade para João. A essa altura da jornada, João começa a compreender as palavras do senhor da cabana. E conclui que sua mente produz seus pensamentos e que não se dava conta desse processo. Categorizar, prever, explicar, comparar, se preocupar, julgar. Assim era a sua vida dentro da sua mente. Quando se dá conta disso, João para diante de uma árvore seca, sem folhas. E começa a observar pensando, como num lugar tão bonito, existe uma árvore assim. E tomado pelo cansaço da caminhada, senta-se e acaba pegando no sono. Dormindo, João sonha com um ipê amarelo lindo e florido. E a sua imagem descansando embaixo dele. Paciência, João. Paciência é confiar que a árvore floresce no tempo certo. A pessoa aprende no tempo dela e que muitas das nossas tentativas de acelerar podem causar efeitos desastrosos. É acompanhar e não empurrar. Isso pode trazer uma paz enorme. E já que estou aqui, tenho que falar como você foi generoso consigo mesmo. Permitindo vivenciar e aprender tudo o que essa jornada está oferecendo. Sem esperar nada em troca. Simplesmente agradando a si mesmo. João acorda nesse momento e olha para o ipê. Que ainda está em sua fase sem folhas. Mas nesse instante sente gratidão pelo momento presente. O seu aqui e agora. E por ter entendido que estar no presente vivo é o maior presente da jornada. Mais alguns passos e do alto da montanha ele fala em voz alta sobre sua consciência desperta. Sim, para o que é agradável e o que é desagradável. Escolho lidar da mesma maneira com presença e sem resistência. Pois ambos passam. João fica em silêncio por alguns minutos olhando a paisagem. Sentindo o vento no rosto e o cheiro da mata. Sente uma liberdade indescritível. Após a contemplação, João começa a descida. Uma nova jornada. A vida é assim. Ciclos começam e encerram. Mas dessa vez é diferente. Eu tenho a possibilidade de estar presente e de coração aberto. Enxergando que sou maior do que as histórias que a minha mente me contava sobre mim. Esse novo olhar é mágico. E João sorri pensando que a maneira como ele encara as situações pode transformar tudo. Eu estou feliz porque fico em paz com as coisas como elas são. E não como eu gostaria que fossem. Momento a momento. No presente. No agora.